Confira como a venda de Douglas ao City vai aliviar os cofres do Vasco. A venda do volante Douglas ao Manchester City, além de deixar saudade, também deixou o Vasco com alívio financeiro. O valor pago pelo clube da Inglaterra, cerca de R$ 49 milhões, garantiu ao time de São Januário tranquilidade para cumprir seus compromissos financeiros até o fim deste semestre. As informações são do All Sports. A saída do volante marcou a maior negociação da história do Cruz Maltino. Apesar da difícil despedida em campo, internamente a transação foi bastante comemorada. Isso porque no mês de maio, por exemplo, os jogadores receberam com atraso, somente dias antes do Clássico contra o Flamengo. O time de São Januário ainda conta com uma dívida com o empresário Carlos Leite, que é a agência Douglas Luan. No balanço vascaíno consta um empréstimo do executivo na ordem de R$ 20,00, R$ 6 milhões. Porém, ainda não há confirmação se parte do valor pago pelo City e pelo Palmeiras, que contratou o zagueiro Luan, será utilizada para saldar a dívida.